Aqui estamos galera, entramos na fábrica da McDonald's para conhecer realmente o Grimashakes Galera, se vocês não sabem, eu acho que esse negócio aqui é meio trenebroso, mano Pá, ao menos parece, né? Eu bebi o milkshake e na hora que eu acordei eu já tava aqui... Ai, tá, véi, caí, ó O líquido danadinho do milkshake A hora que eu acordei, eu já tava aqui dentro Fui jogado aqui dentro do milkshake Sem cair, pelo amor de Deus, isso, 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 isso Eu não gosto de desafios muito difíceis Eu gosto de coisas fáceis Eu vou passar por cá, mano Aquele negócio de pegar aquela moeda, ele tá difícil Uh, beleza, checkpoint, Abranti Isso, mais um Pronto, vambora galera Se existe algum segredo de Grimashake Sobre fabricações de milkshake Hoje nós vamos desenhar Porque hoje eu estou dentro da fábrica da McDonald's Ó, vamos abrir E vamos desenhar todos os segredos Do tal milkshake Que faz as pessoas ficarem biruta Isso, isso, isso Sobe, 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 sobe Ah, garoto Tamo indo bem Bora Ai, meu Deus É o Grimash Ele existe de verdade e vigia A lanchonete, cara Tá falando inglês, não vou entender nada Vamos lá, gente Ai, meu Deus Olha ele aí, ó Olha o Grimashake aí, ó Sai pra lá, Grimashakes Sai pra lá, cara Vamos lá, gente Eu tenho que ser rápido aqui Ai, ai Ai, vai Vai Uh Cara, achei que essa porta não ia quebrar mais, não E ele ia me pegar Oh, oh, oh Olha lá, ele tá olhando pra mim, cara Seu gordinho roxo Olha lá, ó Ah, menina Fica aí, não, menina Ah, do lado de lá que eu tenho que escapar, velho, ó Eu vim pra cá Nem sei o que eu vim fazer aqui, ó Não dá bobeira, não Não dá bobeira, não Que o Grimashakes Quer te pegar de qualquer maneira Ai, eu tenho que apertar aqui, ó Vamos lá, galera Ó Ai, pra apertar isso aqui, né, não? Vamos passar por aqui Ai, parece que eu abri aquela porta lá Ou foi dali que eu vim Eu não tô lembrado mais Ai, eu abri Ai Que que é isso, cara? Eu abri aqui a porta Eu caí aqui embaixo, ó Tomar que eu não dou de cara Com o Grimashake, ó Ele ali, ó Ele ali, gente Ele tá meio Parecendo um desenho Um holograma, mas tá bom Ó, abri a... Oh, 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 oh Ainda bem que eu peguei O meu checkpoint É Aqui Vamos lá, galera Dá o pé daqui Ui E agora? Tem que ficar esperto Que não é de pular, hein Você viu que são armadilhas Pra querer pegar Eu Só que eles não sabem Que nós somos Claques Craques Fera Melhor assim Nós somos fera em parkour Ô Achei eu tava caindo Brincadeira O jogo tá me mostrando aqui Os obstáculos Que eu vou ter que passar E eu bem achei Que eu tava caindo Ainda bem que eu não tô sozinho Nessa Tem uma menina aqui do lado Que você tá jogando também Vou falar pra você É verdade Agora vai, agora vai Impossível não ir Impossível Essa jogada Já ficou longa demais Já ficou longa demais Para nós dois Tenho que meter o pé daqui Deixa eu ver aqui Ih, a minha opção É pra o lado Naquela escadinha Ui Ai, ai, ai Eu nunca fui bom nesse sistema Não, pera aí Ah, tem uma chave ali Eu vou ter que apertar ela Lembra-se que Você não pegou Checkpoint Se você cair Você perde Toda a sua jogada Então é melhor Evitar de Pisar no lodo Pisei, véi E aí Qual foi a boa? Perdi tudo Vamos lá, galera Perdi Tomara que o meu botão Tenha ficado apertadinho Ali, ó Vamos lá Essas armadilhas É pra você nunca Conhecer os segredos De Grimmons Isso, isso, isso Cara Boa Ó, já pulei do outro lado Agora eu vou ativar Aquilo ali Olha pra você ver Que armadilha Que armadilha, cara Pra querer me pegar Boa Agora sim Eu tenho uma grande chance De passar A fase Olha Vambora, menino Ah lá Prontinho, cara Que que é isso, hein Eu abri as duas Negócias E a menina aproveitou E passou Brincadeira Ela não fez nada Com mim, gente Eu não vou querer Essa moeda, não Só quero ir embora Abre a porta Vamos abrir Abre pra nós E agora Eu pulo Nossa, dessa altura Ai, meu Deus Pulei Pelo que eu tô vendo Parece que eu tô Só descendo Pelo porão Desse negócio Vamos ver O que que é isso, galera O que que tem aqui na frente Vamos lá É sempre um mistério Para nós Ó, chegamos Calma aí Eu tava ali em cima Vai entender Eu tenho que tentar fugir daqui Tenho que pegar Essas tabas gigantes Com certeza Aquelas tabas gigantescas ali Vai ser as plataformas Pra mim atravessar, cara Olha pra tu ver Deixa eu ver Eu apertei o botão Que eu não sei pra que que é Ó, é isso mesmo? É isso mesmo, galera Ó, peguei Ó o tamanho das tabas Que eu vou ter que carregar Tá doido Tá pesado no mundo Peguei a primeira Nada mal Cabinha, vem cá Boa, mais uma Vamos colocar aqui Que aí nós vamos fazer Uma grande ponte Pra nós conseguir passar Vou ter que pegar mais É taba que não acaba mais Boa, 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 boa Deixa eu ver quantos Que eu vou precisar pegar, cara Acho que é só três, ó Como é que é? É pra cá agora? Eu acho que é pra cá Ah, não são as quatro Vou precisar das quatro Vou precisar das quatro tabas Ó, eu posso colocar pra lá Pra pegar a moeda Ou pra cá Eu não quero pegar a moeda, não Eu quero descobrir os segredos Do Grimas Boa, menino Cuidado que a tábua Tá escorregadinha Ai, que que é isso, cara? A hora que eu vou pular Com o meu boneco Ele sempre morre ali, ó Vamos lá, galera Agora tem que ir, hein Não vacila não, João Não vacila Ó, o meu pulinho É muito pequeno aqui, ó Ó o tamanho do pulo Não é nada Eu preciso de pulos altos E chovendo ainda Pisando nas tábuas Ah, isso não é ideia Não é ideia, mano Ó, aqui agora Eu vou ter que ser O ninja Pra não ser pego Por essas hélices E agora? Eu tinha que ter pego Ai, meu Deus do céu Eu tenho que ir devagar Porque se eu esbarrar Na hélice também E tá tudo perdido pra mim Uh, beleza Lavanca virada Ah, lá Liberou a tábua Agora eu tenho que voltar Ao contrário Brincou comigo Olha você Agora O negócio Tá mais difícil, cara Vai Uh, garoto Foi boa Ah, seu Grimace Eu tenho certeza Que tu não consegue Me acompanhar no barco Agora sim, galera É a final dessa jogada A final nada Tem tempo demais ainda Mas eu acho que a gente Já foi bem Vamos lá Vamos ver até lá Que nós vamos chegar Uh, vamos lá Ih, uh Esse ventilador Que eu vou levar pra cima Não Eu tenho que fazer Alguma coisa aqui Será? Ó, beleza Subi aqui em cima Ah, tá Aqui, ó Pode ser que eu tenha Que pegar alguma coisa Vamos lá Vamos quebrar essa porta Que está enferrujada Pode ser que é uma chave Alguma coisa, ó Isso, olha aqui, cara Eu tinha que vir aqui Pra apertar esse botão E pegar essa plataforma gigantesca Que pode ser Ah, lá embaixo, ó Vou ter que voltar lá embaixo com ela Belezinha Nada mal Opa Cuidado Vamos lá, Gil Batista Vamos lá, Gil Batista Ai, que cai Que cai Ai, que cai Parabéns, Gil Batista Eu já voltei lá embaixo Ih, fui queimado ainda Pelo O bastão Que tá pegando fogo, véi Pelo amor de Deus Esse sacrifício todo Agora acabou a barrinha Pra mim lá em cima Ai, meu Deus Deus Você não conseguiu nada, Gil Batista Nenhum progresso É, galera Ai, não vou ficando por aqui Gente Que vídeo complicado é esse, cara Esse parco aqui É da pesada, mano Viemos até quase na final Mas o Grimashake Ele convenceu a minha mente Que aqui é o meu lugar Dê seu like Se inscreva no canal E tchau